Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os meus cartões 2024 estratégia para você ter os seus cartões em 2024 e como que eu vou fazer para trabalhar com eles e por que eu quero ficar com eles, né? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno falar comigo diretamente por e-mail O grupo Amo a Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581 Falar com o Edinho, que é meu irmão Bem, vamos lá conhecer os meus cartões versão 2024 Por que eu estou falando desses cartões? Por que eu quero esses cartões? Então eu vou explicar para vocês passo a passo de cada um Bem, por que o Latam PES está aqui no ranking de manter o cartão 2024? Porque o Latam PES, apesar de eu não gostar de usar o cartão porque ele tem poucos benefícios mas o pouco benefício que ele traz é os 6 mil pontos qualificáveis para o status no clube Além de você poder ter o cartão e assinar o clube turbo da Latam eu consegui transferir todos os meses 100 mil pontos de qualquer companhia parceira da Latam e ganhar 35% de bônus porque eu sou cliente turbo do clube da Latam e tenho o cartão Latam PES Visa Infinite no caso, Personalité no caso E com isso, a minha estratégia maior é a transferência de pontos com bônus para a Latam Já a Latam, já mais de um ano que não faz nenhuma promoção 100% de bônus, 80% é sempre 20, 25, 35%, 40% no máximo Então a gente pode ganhar essa estratégia que é assinando o turbo com o cartão logicamente, se você não paga anuidade que nem eu não pago e você paga só o plano turbo você economiza muito aqui é menos 1.200 que eu não pago e teoricamente, você bater na meta do cartão você ganha 6 mil pontos que você pode ganhar o status e assim, a te ajudar no caso a melhorar o seu status com a Latam Então, por esse motivo não em si, por usar o cartão que eu goste não, é por causa desse benefício e também que você ganha 6 upgrades na América do Sul você pode solicitar através de um bingo se você conseguir, você pode dar o status para você e para os acompanhantes no mesmo trecho que você está fazendo para o status junto à cabine executiva da Latam na América do Sul e dois fora da América do Sul são os principais benefícios além de poder usar a sala da Latam peça também apresentando esse cartão Por que que o cartão americano esse cartão aqui o Quicksilver aparece no meu ranking de 2024? Como vocês sabem estrategicamente eu fiz toda a preparação para ter os cartões América Express dos Estados Unidos e assim eu consegui o Blue Cash o Blue Cash o Every Day consegui o Delta consegui o Marriott Bonvoy consegui o TPC americano sonho de muitos brasileiros consegui o Gold de metal e por fim eu usei durante dois anos então eu consegui ganhar os pontos pela contratação do cartão e usei os benefícios o máximo que eu pude com todos eles para ganhar o status para ganhar os pontos para ganhar os benefícios porém em 2024 não será um ano que eu irei usar muito esses cartões fora do Brasil portanto e nem tão pouco no Brasil as anuidades eram muito caras são muito caras para manter o Gold o TPC e o no caso o Delta eu tinha que desembolsar só para você ter noção 695 dólares para o TPC 495 dólares para o Delta se não me engano e 295 para o Gold mais ou menos 10 mil reais de anuidade de cartões então eu acho um absurdo isso eu manter 3 cartões com anuidade altíssima já que eu não estarei usando eles a ponto de ganhar benefícios da forma que eu ganhei no primeiro e no segundo ano portanto eu cancelei os cartões e solicitei esse fui aprovado prontamente pelo meu score americano esse é o primeiro cartão que eu sou aprovado pelo Taxi ID White Number inclusive nós temos contador para ajudar vocês a solicitar também caso queira é só entrar em contato com a gente que nós passamos para vocês o contato contador no telefone 16981019581 com o Edinho ele passa para o seu contato contador para solicitar o documento que é o Taxi ID preparação e assim que é aprovado você pode dar entrada no cartão americano esse cartão eu tenho interesse de ter o melhor cartão Visa Infinity e também me relacionar com os bancos americanos então uma das minhas estratégias foi escolher esse cartão justamente no primeiro ano é 39 dólares se eu não me engano na minha idade dele mas eu consegui indicar um membro e eles depositaram 100 dólares na minha conta então eu teoricamente tenho dois anos sem pagar a anuidade do cartão então por esse motivo eu tenho 16 membros aprovados e acabou que eu fiquei sem isento da anuidade desse cartão e estou trabalhando para pegar o melhor cartão Visa Infinity que naquele momento oportuno eu mostro para vocês é por esse motivo que eu estou com esse cartão o Visa Infinity Dunks é impossível você não falar desse cartão é um cartão maravilhoso como vocês sabem é a maior pontuação que tem esse cartão é só lembrando que o Quicksilver nós temos uma matéria no blog ele pontua cashback o Dux ele pontua 5 pontos por dólar nacional 7 internacional ilimitado ao Lounge Keep Priority Pass Dragon Pass como vocês sabem titular adicionais e 3 convidados ilimitados por visita o Spread de 4% então é também uma conversão legal e como vocês sabem ele tem acesso limitado nas principais salas VIP dos melhores programas além das do BRB por esse motivo não tem como você não trabalhar com o Dux por ter a maior pontuação e poder transferir para Altura Azul Latam Smiles e TAP também então a saga para manter uma porque também eu não pago a unidade então eu já não pago a unidade desse por estar no nível 4 mas eu estou desde o nível 2 do lançamento das minhas vantagens perdas na LT naquela época o Latam não pagava a unidade até hoje eu não pago o Quicksilver não paga a unidade como falei para vocês dois anos aí está garantido e o Dux por terceiro ano seguido que nós não pagamos a unidade esse ano eu consegui a isenção ligando na central mas o BRB mandou uma mensagem também pelo aniversário do BRB estaria dando a isenção do ano também o Cicred Black por que ele? porque tanto ele como eu falei nos outros vídeos o Cicred está pronto para lançar o Visa Infinity e há muitos rumores sobre o Visa Infinity do Cicred e eu gostaria de consegui-lo de alguma forma se ele vier como ilimitado ao Dragon Pass e ao Priority Pass se for verdade seria o primeiro cartão da cooperativa com o Priority Pass e também se ele vier com benefícios melhores que do Unicred que do Cisprime que do Cicobi seria um macro para o Cicred portanto justamente pelo lançamento desse novo cartão eu estou me mantendo ao Cicred para poder criar o relacionamento para eles não perceberem que eu não uso o cartão porque eu não uso mesmo e também a sala VIP eu não gostava de usar o Cicred por ter o Cisprime é também ilimitado e cartões Priority Pass eu dou preferência para os Priority Pass eu prefiro passar o cartão Priority Pass do que o Launch Key então para evitar que venha na fatura a cobrança por isso nesse momento eu vou focar também para manter esse relacionamento o Nomad Visa porque o Nomad como vocês sabem para pagar as faturas dos cartões eu preciso ter uma conta que aceite o pagamento de boletos americanos e a Nomad desde quando eu consegui os América Express eu consegui desbravar isso aqui no canal para todos os membros inscritos que tinham essa vontade e aí sim a Nomad vem sendo para nós um carro de mão muito legal que não tem tarifa não tem taxas e permite a gente pagar os boletos pela Nomad sem nenhuma tarifa então a gente não tem que pagar mensalidade 17 de 25 dólares por mês para manter uma conta nos Estados Unidos ou tampouco você tem que pagar para manter um dinheiro lá nos Estados Unidos mil dólares dois mil dólares para não pagar taxas nós não precisamos tricks com a Nomad e além disso a Nomad tem essa VIP em Guarulhos que eu sou apaixonado por ela então acaba que junta útil e agradável a Nomad para mim débito conta global é a melhor conta inclusive caso vocês queiram abrir conta abra a conta da Nomad coloca o nosso cupom o Danilo está colocando aqui alta renda 20 para você ganhar 20 dólares de cashback deposita 1.500 dólares para você ganhar 20 dólares de cashback e poder solicitar o cartão débito para chegar na sua casa igual esse daqui Smiles Visa Infinity por que o Smiles? o Smiles é um cartão muito bom ele pontua 6,5 comprando no site da Gol e 5,5 clientes do clube ou diamante dentro e fora do site o cartão além disso ele te dá acesso a sala VIP da Dragon Pass dependendo do banco um ou dois acessos te dá acesso por exemplo o Bradesco dois acessos no Dragon Pass o Banco Brasil dois acessos no Dragon Pass e o Santander um acesso a Dragon Pass e limitado acesso a salas da Gol em Guarulhos Terminal 2 Nacional Internacional Rio de Janeiro Guigui também Nacional Internacional além de prioridade no embarque e outros benefícios que você tem por ser um cliente Smiles além disso também você consegue usar o cartão e ganhar status os pontos qualificáveis para chegar à categoria que você quer prata ouro diamante e como se fosse um ambasador acima do diamante e aí o que acontece a Smiles ela te dá essa possibilidade quando você contrata o cartão geralmente você ganha 20 mil pontos bônus e por ser um cartão que permite você ganhar pontos qualificáveis e chegar ao diamante então eu continuo usando para poder ganhar esses benefícios eu sou o diamante na Smiles referente ao ano passado estou me mantendo esse ano já estou na categoria ouro e estou próximo de me manter ao diamante para 2025 2025 novamente então isso é muito interessante porque você acaba tendo várias regalias com a Smiles e isso é muito interessante principalmente quando você gosta do clube o Dunks nós já falamos aqui é uma segunda via o Azul Platinum como vocês sabem eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado pela Azul devido ao que ela representa ela traz para a gente vários benefícios como a cortesia da categoria executiva você pode viajar com acompanhante dois assentos executivos para você caso você bata o companhia ao pé 50 mil pontos qualificáveis ao cartão e ganha cortesia para o convidado ir com você na econômica mas você pode fazer estratégia de executiva e tem também um voo nacional de graça para você e levar o acompanhante com você e se você bate o diamante porque você quando contrata esse cartão você vai para a categoria diamante e se mantém no diamante enquanto o cartão estiver ativo e aí você também é diamante baseado ao cartão e consegue caso atinja 50 mil pontos mais uma cortesia grátis então são três passagens cortesia espelho de graça para você além de acesso limitado à sala da Azul em Campinas e também em Congonhas na sala de Vantage mostrando o cartão a categoria diamante também portanto você tem benefícios com esse cartão que é fantástico é um dos melhores do país em viagens por esse motivo também esse cartão só lembrando que até o momento nenhum desses cartões eu pago na unidade tá bom o Limited Visa Infinity eu tenho o Black também mas esse cartão só irei usar se a campanha do Bateu Ganhou vier com uma meta baixa se vier com meta muito alta ele também ficará ao escanteio nós colocamos ele para trás tá não levaria ele para frente não então o Limited é somente mesmo para ver se realmente vai conseguir manter ele aí junto ao Bateu Ganhou e por ser ilimitado então acaba que você pode ter o Black no Loud Key ilimitado e o Visa Infinity também ilimitado aqui está o Uniprime mas é o Sysprime que o meu cartão está na carteira eu não peguei ele para mostrar para vocês hoje esse daqui é o Sysprime que é o antigo Uniprime que eu tenho já o novo Sysprime você já sabe já deve ter visto meus vídeos então é só para ilustrar esse cartão o Sysprime que eu também usarei ele esse ano devido não pagar na minha idade naquela estratégia você reduz o limite para 10 mil gasta 2 e não paga na idade que é 20% do valor do limite então é uma estratégia que a gente usa para não pagar na idade o cartão tem acesso ilimitado ao Long Key ao titular ou adicionais e 3 convidados ilimitados por visita Spread 0 pontuação 2.2 Livelo e tudo azul e também você pode não tem o Spread então tem uma estratégia legal para usar fora do Brasil um dos pontos legais do cartão é que você pode transferir tanto para azul quanto para Livelo então para azul uma campanha transfira os pontos para azul e ganha tantos pontos só que às vezes eles tiram a Livelo e a esfera da campanha por ele não estar ligado 100% para Livelo quem é cliente Sysprime pode jogar para azul direto e ganhar os pontos bônus quando acontece aquela campanha de não colocar Livelo e esfera portanto acaba sendo interessante esse cartão também ele pontua também no débito 0.7 é o único cartão do Brasil que pontua esse percentual maior no país que é 0.7 cada dólar gasto e o Spread é 0 então acaba sendo interessante esse Sysprime também e aí está então os cartões para 2024 não sobrou nenhum está tudo certinho esses são todos os cartões estratégicos para 2024 por eu não pagar a unidade deles nós podemos deduzir aqui por exemplo para cada cartão Visa Infinite 1.200 a unidade desse 1.134 a NOMAD não tem taxa esse da azul esse daqui o LATAM 1.200 o CICRED 750 até eu vou somar também então 750 nesse esse daqui 200 reais esse daqui 1.680 o DUNX 1.000 agora dia 15 de janeiro 1.680 o Unicred 720 que é o Sysprime Black Infinity na dupla oferta 1.290 total 8.000 reais que não pagam a unidade então acaba sendo um macro de não pagar essas anuidades e ter os benefícios que eu acabei de falar para vocês então é muito importante isso aqui no canal eu ensino os membros também a como não pagar as anuidades nos nossos grupos orientação que a gente faz e caso você queira participar também é só você entrar no nosso grupo caso você queira entrar no nosso grupo amo alta renda imersão Black Card Luxo Diamante você entra direto no nosso grupo de whatsapp iniciante pleno tem um e-mail comigo esses são meus cartões para 2024 estratégicos para conseguir os novos objetivos e se você tem algum desses cartões ou não tem monte o seu melhor cartão até o pior cartão e monte as estratégias do porquê que você quer ele e se no final você percebeu que esse cartão não faz sentido para você o melhor é cancelar evitar que você tenha risco de crédito aumentar a sua carteira no mercado não é legal então o ideal é você ter os melhores cartões lógico que não precisa ter tudo isso só criar as suas estratégias no caso as minhas são essas mas para 2025 pode ser que eu mude tudo então todo ano está sempre inovando com as novidades do mundo dos cartões e bancos espero que vocês tenham gostado vamos para os abraços então Fábio dos Santos um grande abraço Marcelo Rodrigues um grande abraço Cleiton dos Santos um grande abraço e Marina Silva um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau 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 Tchau